Alguém já te falou que o português está ligado diretamente na matemática? Preposições de, do, da, preposições por, para, entre, verbos, tempos verbais. A interpretação dos textos matemáticos depende diretamente dessa interpretação do português. Então, se você dominar o português dentro da matemática, quando você bater o olho na questão na hora da prova, você vai saber exatamente como transformar aquele problema para a linguagem matemática. Então, preste atenção nessa aula, que é importantíssima para você dominar essa interpretação. Olha só. Preposições de, do, da, das, dois. Essas preposições aqui, elas têm um significado matemático. Elas significam multiplicação. Anota aí. Todas essas preposições, de, do, da, das, dois. Veja bem aqui. Um terço de, um quarto de, 60. Transformando para a linguagem matemática. Vai ficar como? Um terço, veja bem. De, ou vezes? Um quarto de, 60. Um terço vezes um quarto vezes 60. Um terço vezes um quarto vezes 60. Essa é a preposição de, você transforma em multiplicação. Se a gente fosse resolver esse problema aqui, multiplicação de infrações, multiplicamos todos os numeradores entre si e todos os denominadores entre si. 1 vezes 1, 1 vezes 60, 60, sobre 3 vezes 4, 12, 60 dividido por 12 é igual a 5. Estou de bola. Transformamos aqui, o problema dessa linguagem verbal para a linguagem algébrica. Dois quintos de x. Dois quintos de x. Dois quintos vezes o x. Dois quintos vezes o x. Multiplicamos aqui, dois vezes x. Dois x. Repetimos o denominador. Dois x sobre 5. Então, dois quintos vezes x é a mesma coisa de dois x sobre 5. Então, veja aqui. João tem 400 reais. Gastou um quinto do valor que tinha. Com quanto João ficou? Veja bem. Ele tem 400 reais. Ele gastou um quinto do valor que ele tinha. Vamos calcular esse um quinto desse valor que ele tinha. Aqui. Um quinto. A primeira forma de resolver. Do ao vezes. Um quinto do, ou seja, vezes o valor que ele tinha. 400. 400 vezes 1 é igual a 400. Esse 5 aqui eu vou repetir. E 40 dividido por 5 é igual a 8. Então, 400 dividido por 5 será igual a 80. Veja que a questão fala que ele gastou um quinto do valor que ele tinha. Então, ele gastou 80 reais. Com quanto João ficou? Se ele tinha 400 e gastou 80. Vamos subtrair. 400 que ele tinha. menos os 80 que ele gastou. Isso é igual a 320 reais. Ou seja, João ficou com 320 reais. Essa é a primeira forma de resolver. Podemos resolver também da seguinte forma. Se ele gastou um quinto, então ele gastou uma parte de um total de 5 partes. Em fração, o total sempre fica embaixo. Então, ele gastou. O salário, na verdade, o valor que ele tinha, 400 reais, foi dividido em 5 partes iguais. E ele gastou uma parte dessas 5 partes. Se ele gastou uma parte de 5, ele ficou com 4 partes. Aqui, ficou com 4 quintos. Se ele ficou com 4 quintos, basta a gente calcular 4 quintos de 400. 4 quintos de 400. Veja bem. 400 dividido por 5, a gente já pode fazer essa divisão. Porque aqui temos uma multiplicação. Eu posso já dividir aqui. 400 dividido por 5 é igual a 80. 4 vezes 80. 4 vezes 8 é 32. Então, 4 vezes 80 é 320. Essa é a segunda forma que tem para a gente resolver esse problema. Achando quanto ele gastou ou achando quanto sobrou para ele. Se ele gastou um quinto, sobrou quatro quintos. Pronto? Bom, se as preposições dedo ou da significa multiplicação, e essas preposições aqui, por, para, entre. Toda vez que você se deparar com essas preposições, você vai trocar a preposição por o sinal de divisão. Com essas preposições aqui, por, para, entre. Significam divisão na matemática. Então, quando eu tenho 2 por 3, isso significa, na linguagem matemática, 2 por 3, 2 dividido por 3, 2 terços, 30%. Aqui, 30%. Nada mais é que uma divisão centesimal, né? 30 por 100. 30 por 100, 30 dividido por 100, beleza? Então, essas preposições, todas essas preposições, por, para, entre, significa divisão. E o verbo? O verbo na matemática, será, é, era, equivale. Todos os verbos na matemática significam igualdade. Anota isso aí, ó. Igualdade, sinal de igual. Mas sim, professor, já bem, ó. O dobro de um número aumentado de 6 equivale ao verbo, ó. A quinta parte do número dividido por 7. Só vamos transformar esse problema para a linguagem matemática. Não vamos resolver, não. Só fazer essa transformação para a linguagem algébrica. Veja bem, ó. O dobro de um número. Vamos representar esse número por x? Então, eu tenho um número, ó. Um número, que eu não sei que número é esse, vou representá-lo por x. Se eu representei esse número por x, e a questão diz, o dobro de um número dobro é o quê? 2x aumentado de 6. Aqui, ó. Mais 6. Agora, olha o verbo, ó. O dobro de um número aumentado de 6 equivale, ou seja, é igual ao verbo. A quinta parte do número, quinta parte a gente não aprendeu, que é dividir por 5. Então, a quinta parte de um número, ó. A quinta parte do número diminuído de 7. Show. Transformamos aqui o problema que parecia ser um bicho de 7 cabeças, né? Para a linguagem matemática. Montamos a equação. O dobro de um número, aumentado de 6, equivale, verbo, a quinta parte do número diminuído de 7. Feio de bola. Precisa resolver, não? Estamos só aprendendo aqui a transformar o problema para a linguagem algébrica, linguagem matemática. Tranquilão? Então, todos os verbos na matemática é igualdade. tempos verbais, olha só, como o português está relacionado na matemática. Aqui, ó. Presente, passado e futuro. Caramba! Veja bem. Daqui a 15 anos, ué, daqui a 15 anos, daqui a 15 anos é o quê? Lá no futuro. Daqui a 15 anos, lá no futuro, a idade de João será, ó, o verbo, o quíntuplo da idade que ele tinha há 5 anos. Há 5 anos. Esse acraseado nos dá a ideia de quê? Passado, lá atrás. 5 anos atrás. Lá no passado. Então, na verdade, nesse problema aqui, nós temos presente, ó, só para montar a equaçãozinha, ó, passado, deixa eu diminuir aqui, passado e futuro. Temos três tempos verbais. Presente, passado e futuro. Ó o português na matemática. Então, vamos transformar esse problema para a linguagem matemática. Aqui, ó. Presta atenção. Daqui a 15 anos, presta atenção aqui. Hoje, eu não sei a idade de João, não sei a idade de João hoje por representar essa idade por X. Como ele fala que daqui a 15 anos, então, lá no futuro, daqui a 15 anos, terá 15 anos a mais. Concorda comigo? Se ele tem uma certa idade hoje, daqui a 15 anos, vai aumentar 15 anos na idade de hoje. Então, lá no futuro, daqui a 15 anos, ele terá X mais 15. E a questão diz o seguinte, ó. Será o quinto pro da idade que ele tinha há 5 anos. Opa! Tinha há 5 anos lá no passado, menos 5 anos lá no passado, ó. Se é há 5 anos, são 5 anos a menos. Ele tinha X menos 5 anos. Show! Agora, vamos prestar atenção aqui. Ó. Daqui a 15 anos, essa idade aqui, que é X mais 15, ele está falando que é daqui a 15 anos. Então, X mais 15, lá no futuro, a idade de João terá, ó o verbo, ó, terá igual, igualdade, verbo, o quíntuplo, o que é quíntuplo? 5 vezes o quíntuplo dá a multiplicação vezes a idade que ele tinha há 5 anos. Qual a idade que ele tinha há 5 anos? Lá no passado, ó. X menos 5. Ó o português aqui, ó. Daqui a 15 anos, a idade de João será, aqui o verbo, o quíntuplo dá, ó, vezes a idade que ele tinha há 5 anos atrás. Montamos a equação. Eu só quero isso. Eu só quero que vocês aprendam isso. Montar a equação. Porque a parte algébrica, a parte aritmética é tranquilo. Basta você praticar. Agora, para entender isso aqui, ó, a chave é essa. Você conseguir interpretar o problema da linguagem verbal para a linguagem matemática e você entender essa essência do português na matemática. as preposições, o verbo, os tempos verbais. Você dominando, dominando essa área, você vai dominar a interpretação do problema. Quando você chegar no seu concurso que você bater o olho na questão, você vai saber exatamente como transformar aquele problema para a linguagem matemática e vai saber também exatamente qual assunto você vai usar para resolver aquele problema. Beleza? Obrigado. 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 Obrigado.